Fala aí galera louco, escorra, drywall, olha eu aqui de novo. Pessoal, quer ver uma pergunta que as pessoas fazem muito ainda? É se o drywall aguenta peso. Lá, Roque, quero fazer uma parede de gesso aqui na minha casa, uma parede de drywall, mas eu quero pendurar um quadro, quero pendurar uma TV. Será que aguenta? Cara, será que aguenta? Não sei, daqui a pouco eu te respondo essa pergunta. Assim que você for lá, se inscrever no canal, sentar o dedo no like e deixar teu comentário. Drywall aguenta ou não aguenta peso? Então bora lá para o vídeo pessoal, agora que você já deu o like. Então pessoal, o que eu quero falar aqui para você? Drywall aguenta peso sim. E a parede de drywall, ela é um sistema diferente do sistema de alvenaria tradicional. Por quê? Porque você pode preparar a parede de drywall, montar toda a estrutura, fazer o teu projeto, segundo a sua necessidade. O que você precisa dessa parede? Precisa de um grande isolamento acústico? Precisa que essa parede aguente uma carga sobre ela? Claro que tem diversas formas. E nesse vídeo aqui eu quero apresentar para você algumas formas simples, cara, de você poder colocar uma carga sobre a tua parede sem nenhuma preocupação de reforço metálico ou de prender nas estruturas. Quero apresentar aqui para vocês algumas buchas aqui da Ancora, né? A Ancora que é a maior empresa de fixação da América Latina. E eu quero apresentar aqui algumas buchas aqui para você. Primeira bucha que eu quero apresentar aqui para você é a bucha TAP, tá? Que é essa bucha aqui que eu costumo até falar assim. Essa bucha aqui é a bucha metálica, tá? Ela, você coloca ela dentro da parede assim e tal, encaixou e vai prender esse parafuso aqui. Olha que bruto, cara. Essa bucha aqui, direto na placa de drywall de 12,5 mm, ela vai aguentar em torno de 25 kg. Tem também a bucha TAP, que eu gosto de chamar ela de bucha bailarina, né? Ela entra assim dentro da parede, né? E depois que ela chegar lá dentro, ela se abre assim e vai ficar assim, parecendo uma bailarina, né? Ou aquele vestido de bailarina. Essa bucha aqui, pessoal, a KT, ela vai aguentar 12,5 kg direto, tá? Direto na placa de gesso acartonado. Tem a bucha para oco. Essa bucha aqui para oco, ela vai aguentar em torno de 8 kg, direto na placa. E tem essa bucha aqui, que eu quero te apresentar ela aqui hoje, né? Para você que ainda não conhece, essa é a BKF. Ela aguenta em torno de 5 kg direto no gesso acartonado, tá? E ela é uma bucha, pessoal, bem simples, tá? Bem simples de ser colocada. A aplicação dela serve para quê? Para você pendurar um quadro, pendurar um espelho, tá? Então, ela... E é uma bucha fácil, até uma... Qualquer pessoa, até uma pessoa que nunca trabalhou com obra, nunca pegou numa parafusadeira, nunca pegou, sei lá, em um martelo, consegue instalar ela facilmente aí. Então, se você quiser, de repente, tu comprou teu apartamento, teu apartamento, ele tem parede em drywall, procura a bucha da âncora BKF. E você instala ela de forma simples, ó. Ela tem uma pontinha aqui, e ela já vem, pessoal, já foi fabricada de propósito aqui, tá entendendo? Para poder você encaixar uma chave Philips. Você pode tanto colocar ela com a tua parafusadeira, quem tiver, mas aí, colocar ela com uma parafusadeira já perde um pouco... Como é que eu posso dizer assim? Colocar ela com uma parafusadeira já perde um pouco aquilo que eu estou falando aqui, né? Que ela é fácil instalar, tá? Você vem aqui, ó. Como a ponta dela é bem fininha, você vem aqui, ó. Faz isso aqui. Pega aqui assim, pegando os dois lados aqui, Gabriel. Enquanto está pegando os dois lados, E você vai aqui, ó. Com a própria chave de Philips, tu vai abrindo o caminho. Olha, e mostra aqui. Ela dá realmente aperto, tá, pessoal? Ela ficou realmente apertada. Depois, você pode vir com um parafuso, tá? E colocar esse parafuso aqui. E prender aí o que você quiser prender, tá? Claro que isso. Você vai prender o que você quiser prender até 5 quilos. Tá ok? Você pode prender aqui um quadro, um porta-retrato. Você pode prender aqui um espelho. Tá ok? Então, algo muito simples de ser preso. E muito fácil. Vale muito a pena para você aí. Então, quando você pensar assim, Ah, drywall aguenta peso? Aguenta. Claro que ele tem que ser preparado, tá? Se eu for colocar um quadro, tá? De 5 até 5 quilos, um espelho até 5 quilos, ou uma outra decoração ali na minha parede até 5 quilos, eu posso usar essa bucha aqui, BKF. Se for um pouco mais pesado do que isso, eu posso procurar dentro da linha da âncora, eu vou deixar aqui embaixo, tá pessoal? O link da âncora, para você poder ver lá todas as buchas que a âncora tem, porque a âncora fabrica também buchas de aço, né? Que seria o parabolt, e outros que já é para uma carga muito maior do que isso, né? Como nós estamos falando de drywall, eu estou falando dessas buchas aqui. Então, você vai conseguir ver toda a linha lá de produtos da âncora nesse link que eu vou deixar aqui embaixo para você. Coloca na tua cabeça, coloca na cabeça do teu cliente, se você é um profissional da área, que o drywall, com o drywall ele consegue fazer uma parede que aguenta peso, tá? Basta que essa parede seja feita desde o começo, toda estruturada para isso. E se for coisa simples, é fácil de resolver, para isso você tem a âncora soluções, tá ok? Um abraço para você, família de loucos por drywall. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL